Dados divulgados nesta semana pela Secretaria de Saúde de Confresa mostram que houve uma diminuição de mais de 100% no caso de dengue registrados no município entre 2013 e 2014. De acordo com os dados, de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2013, foram registrados 370 notificações da doença e 169 casos confirmados. Já no mesmo período de 2014, os números de notificações caíram para 75 e os de casos confirmados para 71. De acordo com o coordenador de vigilância em saúde, Reginaldo Faria, a queda nos números se deve aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria no combate da doença. Houve uma diminuição significativa, sendo que ano passado nós tivemos 370 notificações, sendo 169 casos confirmados. E no mesmo período deste ano, nós tivemos apenas 75 notificações, com 71 casos confirmados. Devido ao trabalho que tem sido feito, no dia a dia, tem sido intensificado. Agora a Prefeitura Municipal, havendo a necessidade de contratar mais agentes, contratou mais 7. Hoje nós estamos com um quadro de 13 agentes ambientais. E a cada dia que passa, estamos intensificando mais ações e assim, consequentemente, diminuindo os casos de notificações e os casos confirmados. Estamos intensificando, fazendo a busca ativa nas casas, entendeu? E agora vamos iniciar também já com o período das chuvas se aproximando, aumentar esse serviço para poder diminuir ainda mais esse índice. Ainda de acordo com ele, é importante que a população fique atenta ao início do período chuvoso. É muito importante porque nesse período seco o pessoal até esquece um pouco das vazias e não liga muito. Mas agora é importante porque agora se inicia as chuvas. Então, a grande parte da população é responsável que ela observar o quintal, qualquer todo tipo de objeto que junta, entendeu? Água, vamos estar virando, vamos estar furando as latinhas, trocando plantas, coisas assim. Então, a importância da comunidade, da população é muito importante. Em Mato Grosso, mais de 10 mil casos da doença já foram registrados esse ano, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. No período de 1º de janeiro a 2 de outubro, cinco mortes foram registradas em Mato Grosso por conta da DEM.